Abertura 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 Com a dor de júbilo As lágrimas se secaram O deserto está encharcado Das bênçãos do Senhor A colheita é transbordante O Senhor nos restaurou A colheita é transbordante O Senhor nos restaurou Grandes são as suas obras, Senhor Restauração E novas forças nos dá As sementes que lançamos O choro Olheu-vos hoje Com cantos de júbilo Grandes são as suas obras, Senhor Restauração E novas forças nos dá As sementes que lançamos O choro Olheu-vos hoje Grandes são as suas obras, Senhor Restauração E novas forças nos dá As sementes que lançamos O choro Olheu-vos hoje Com cantos de júbilo Com cantos de júbilo Com cantos de júbilo Tchau!